Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Você que está agora acompanhando esse vídeo é convidado a fazer justamente esse estudo bíblico comigo, que é o estudo que nós aprendemos com o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas a Bíblia. Por isso o nome Diário Espiritual. Você vai precisar de uma bíblia, de canetas, para anotar, nós usamos vermelho, verde e azul, e, se você quiser também, marca texto, enfim, um caderno para anotações. Ou, se você preferir, anotar no seu computador ou em algum outro dispositivo, como um tablet e celular, também fique à vontade. Mas esse material é essencial para o seu Diário Espiritual. No final, eu dou mais orientações a esse respeito. Mas agora, o que não pode faltar é a sua Bíblia. Se você não está com a Bíblia agora, pausa o vídeo, vai buscar a Bíblia e depois você continua aqui comigo. Vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 12 a 20. E vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da vossa provação na minha carne. Pelo contrário, me recebestes como anjo de Deus, como Cristo Jesus. Onde estão agora as vossas felicitações? Pois vos testemunho que, se vos fosse possível, teríeis arrancado os olhos para dá-los a mim. Então, dizendo a verdade, tornei-me vosso inimigo. Não é para o bem que eles vos cortejam. O que querem é separar-vos de mim para que vós os cortejeis a eles. É bom ser cortejado para o bem sempre e não só quando estou presente entre vós, meus filhos. Por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Quisera estar no meio de vós agora e mudar o tom da voz, Pois não sei que atitude tomar a vosso respeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O preço da verdade. Muitas vezes nós pagamos o preço da verdade com o sofrimento, o desprezo que nós recebemos, as injúrias que nós ouvimos, os cancelamentos, hoje é uma palavra bem usada, da moda, os cancelamentos que nós sofremos. Por que dizemos a verdade? Paulo que evangelizou os gálatas, e aqui ele está chamando a memória dos gálatas para dizer, olha, eu quando fui levar o evangelho para vocês, eu estava doente. Vocês me ajudaram, me acolheram como se fosse Jesus. Me sustentaram. Eu fui super bem cuidado. E nesta ocasião eu evangelizei em vocês. Por que que agora que eu estou longe, vocês estão me tratando assim? Vocês estão com raiva, vocês estão ressabiados comigo. E olha, como começa isso, ele começa aqui no versículo 12, dizendo, Suplico-vos, irmãos, é uma exortação, é uma ordem. Essa súplica aqui, não se engane com essa palavra. Que vos torneis como eu. É um apelo de pai e mãe. Vos torneis como eu, pois eu também me tornei como vós. Como assim Paulo se tornou como os gálatas? se fez como um deles no sentido de não olhar para a sua condição pagã para levar a boa nova para eles. A gente sabe que se não fosse pela evangelização de Paulo e todos aqueles que foram com ele caminhando e aprendendo, Paulo e Bardabé no início, Bardabé também, mas Paulo foi o grande apóstolo dos gentios. Se não fosse por ele, o evangelho ficaria na Palestina. Ficaria recluso ali, mas Deus não queria isso. Deus queria as nações. E escolheu Paulo para entender isso e levar esse evangelho às nações. E a partir dele, depois, outros tantos cristãos foram espalhando o evangelho às nações. Mesmo alguns apóstolos também. Mas o primeiro precursor disso foi Paulo. O grande apóstolo que pagou o preço por isso. E ele está falando para os gálatas. Eu fui aí, eu evangelizei vocês. Eu me fiz um com vocês. Sejam um comigo. Como? Uma vez que Paulo foi lá e se, entre aspas, sujou com os pagãos, porque o judeu não conseguia, não podia entrar na casa de um pagão para não ficar impuro. Isso era a atribuição da lei. E os apóstolos tinham muito disso. É só a gente olhar o que acontece com Pedro lá no episódio em que ele vai na casa de Cornélio. Ele entra na casa de Cornélio tremeroso. Ele diz para Cornélio, nem era para ter entrado aqui na sua casa. Os pagãos sabiam disso. Quando o centurião diz para Jesus, Jesus falou, eu vou lá na sua casa. Ele diz para Jesus o quê? O centurião, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Não só porque era Jesus, mas nenhum judeu entrava na casa de um pagão. Quando Jesus foi condenado, foi levado até Pilatos, eles, os acusadores, os sacerdotes, dos anciãos, eles não entraram no palácio. Para quê? Para não se contaminarem porque tinha Páscoa. Ia acontecer. Ele sabia que se entrasse na casa de um pagão, tivesse contato com alguém assim, ele se contaminava espiritualmente. Tinha que fazer todo um processo de purificação, oferecer sacrifício, etc. Tinha as normas da lei para isso. Paulo está dizendo, eu me fiz um com vocês. Eu não tenho essa, entre aspas, frescura aqui. eu estou aqui com vocês, agora vocês têm que se fazer um comigo. Como? Acreditem no evangelho que eu preguei. No Jesus Cristo, no Senhor que eu delineei para vós, que eu apresentei para vós. E por isso, ele se queixa, se queixa como um pai. Agora, que eu digo a verdade, eu estou sendo inimigo de vocês? eu tenho que ficar passando a mão na cabeça? Entre outras palavras, um pouco disso. Paulo está dizendo, eu não estou aqui para adular vocês. Eu não estou aqui para adular ninguém. Eu estou aqui para dizer a verdade. Agora, vocês vão ser bons comigo só quando estou aí? Eu queria estar aí para dar o tom da voz correto que eu preciso dar. Porque eu não sei mais o que eu faço com vocês. Eu estou sofrendo as dores de parto de novo. Por quê? Porque os galas tinham se debandado parte para os judeus que diziam que tinham que ser circuncidado para ser salvo. Se não circuncidasse, não seria salvo. E olha o que Paulo diz lá no início da carta sobre a Assembleia de Jerusalém. Ou seja, o primeiro concílio já tinha acontecido. E aquela situação era recorrente então, nos galatas. Paulo está falando, mas o que eu faço com vocês que eu não sei? E parte dos galatas estava voltando para os ídolos, que é o que a gente leu linhas atrás. Ele diz o que lá no versículo 10 observais cuidadosamente dias, meses, anos, estações. Receio ter-me afadigado em vão por vós. Paulo está assim, não sei o que eu faço com vocês. Sabe aquela criança teimosa que você explica tudo, ela entende, depois volta e faz tudo errado de novo e já sabe. E a mãe volta, não sei o que eu faço com você mais. Eu não sei mais o que eu faço. Não tem mais. Paulo está dizendo isso. E o preço que Paulo paga por isso é o descontentamento dos gálatas. Essa carta está sendo mandada para eles, para que eles saibam bem que Paulo está ali querendo, cuidando da fé deles que está se perdendo. Às vezes o padre, o coordenador, o pai, a mãe, alguém que tem autoridade sobre nós, nos diz alguma verdade e a gente fica emburrado, chateado. Sabe quando a criança fica emburrada e ela faz aquele bico, incha a boca assim, as bochechas, fecha a cara, fica com o olho meio fechado, cruza os braços. A gente fica desse jeito. muitas vezes com uma exortação mais firme, mais dura que a gente recebe de um pai, de uma mãe, de um padre, de um coordenador, uma igreja e não quer aceitar. O nome disso é desvio, desvio da fé, desvio da conduta da verdadeira fé e orgulho de nossa parte. Quando nos é clareada a visão e a gente vê que está errado, mas não quer ser corrigido, essa humilhação que a gente recebe na correção, ela nos santifica, se nós aceitamos. Se nós reconhecemos de fato eu estou errado, a minha cara tem que queimar mesmo de vergonha, eu preciso mesmo me converter. E às vezes não é ninguém que fala com carinho, às vezes é alguém que fala e não é com carinho. Às vezes é uma situação que se apresenta vou contar um testemunho. Eu passo por uma situação em que a própria situação é uma humilhação. A visão das pessoas a respeito delas, as pessoas de fora que apontam a situação ela está correta mas é incompleta. Apesar disso, para essas pessoas é a única coisa que vale. E o que eu digo não é considerado. Isso me faz sofrer. Me faz sofrer sobretudo porque não é apenas sobre mim, é sobre também membros da minha família. e qual é a grande humilhação nisso? Eu podia virar as costas e dar de ombros. A grande humilhação é saber, é ter a consciência de que eu tenho a obrigação de rezar por esta situação e por essas pessoas, ainda que elas não mudem. Porque Jesus diz Como é difícil muitas vezes, né? Por que que eu partilhei isso com você? Para você entender que não é só através de uma pessoa que venha falar, às vezes a circunstância, a situação, às vezes a pessoa que fala, nem é propriamente alguém que seja autoridade sobre você, como no caso de Paulo, sobre os Gálatas. mas seja a própria circunstância da vida que se apresenta e que você se sente humilhado porque sabe que o evangelho lhe pede uma resposta diferente que você não consegue dar. Mas precisa lutar para dar essa resposta diferente porque ou eu dou uma resposta diferente ou eu me torno uma pessoa pior e não avanço no meu processo de santificação. A verdade tem um preço e nesse caso que eu contei sobre minha vida o preço da verdade é conhecer a verdade do evangelho e saber que eu preciso viver mesmo doendo mesmo entendendo que as coisas não são tão justas quanto eu gostaria que fosse e com você como é o que a verdade tem custado para você para a sua vida vamos anotar no nosso diário tem ordem de Deus e a ordem de Deus é essa versículo 12 suplico vos irmãos que vos torneis como eu pois eu também me tornei como vós não tem mais promessa não tem ordem só tem ordem essa ordem não tem princípio eterno mas qual a mensagem de Deus para você hoje como pôr isso em prática na sua vida a palavra de Deus ela é assim ela vai nos formando dia após dia e se você deseja fazer parte dessa caminhada se inscreva aqui no canal e acione o sino da notificação para receber as notificações que são diárias todos os dias nós fazemos o estudo bíblico e também quero convidar você a deixar o seu like o seu like evangeliza além do sininho para te avisar o like envia também esse link para outras pessoas esse vídeo é oferecido para mais gente então é importante o seu like sim assim como o seu comentário a respeito do que Deus falou com você é muito importante está aberto aqui para que você possa se expressar também no final desse vídeo eu vou deixar a playlist primeiros passos no diário espiritual e lá tem vídeos importantes para que você possa aprender o método tirar dúvidas tá bom e aqui também tem na descrição do vídeo links importantes para você adquirir o livro e para você entrar também numa lista de transmissão num dos nossos grupos para receber informações e novidades sobre o diário espiritual tá esperando o que? vamos lá participe com a gente que Deus abençoe você ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a voz